A intenção, pessoal, estamos entrando a qualquer momento ao vivo. Quando a gente aperta aqui, tem um delayzinho para começar a transmissão. Começou. Estamos ao vivo. Ok, bom dia, pessoal. Vamos, então, dar início ao segundo módulo do curso de metodologia de pesquisa em computação. Este módulo será ministrado pelo professor Roberto Pereira. O Roberto é professor na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, onde atua na graduação e na pós-graduação em computação. Roberto é graduado em sistemas de informação. Fez depois um mestrado em computação, aqui no Paraná, na UEM. E depois foi para o doutorado na Unicamp, no IC. A gente fez doutorado com a professora Cecília, na área de interação humano-computador, que é aí um dos seus principais interesses de pesquisa, dentre outros aí. Então, o Roberto vai falar para a gente de pesquisa como resolução de problema. Então, agradecemos ao Roberto, que também é um dos organizadores deste curso, que agora dá início à sua fala. Bom dia a todos os presentes. Obrigado, Clodes, pela apresentação. Obrigado, Viterbo. Obrigado a todos os colegas, Cristiano, e todos os que aceitaram contribuir e participar da nossa escola de inverno. E, principalmente, muito obrigado à audiência, aos nossos alunos e alunas, e aos colegas, e aos colegas que também estão acompanhando. Obrigado pela apresentação. Dos itens que o Clodes falou, atualmente ele trabalha comigo no comitê editorial da revista Horizontes. Então, o Clodes tem atuado comigo como editor geral. E, além da SBC Horizontes, que é uma revista voltada para divulgação científica, divulgação de ciência, tecnologia, discussão, popularização, a Horizontes, ela visa promover um espaço para debate crítico dos conteúdos relevantes à computação. Então, desde já, eu convido todos vocês para visitar a Horizontes, para vocês verem os conteúdos que nós temos produzido e compartilhado lá. O principal ponto para eu trazer aqui para vocês, o principal ponto, antes de eu começar a entrar no conteúdo do tema propriamente dito, o meu papel aqui é provocar vocês para que vocês pensem e que vocês possam refletir sobre a própria pesquisa, o próprio trabalho de vocês. Clodes está aparecendo o meu vídeo. Então, não sei se... Resolvido. Então, fica o convite para vocês visitarem, visitem Horizontes, enviem matérias, compartilhem conteúdo. Lá é um espaço para discussão crítica, espaço onde nós temos que discutir, dialogar com uma audiência muito mais ampla do que nós costumamos fazer nos nossos artigos científicos. Então, voltando aí ao meu alerta para vocês, o meu papel aqui é trazer um conteúdo, uma forma de pensar que faça com que você pense um pouquinho mais sobre o seu problema, sobre a sua pesquisa, sobre a sua forma de encarar a pesquisa. Eu costumo sempre chamar a atenção de que o importante é você olhar para o verbo pesquisar, para essa ação de você explorar, você aprender, você conhecer algo novo. É muito mais do que o substantivo da pesquisa, como só um projeto, um trabalho a ser feito. E dentro dessa perspectiva, a gente já começa a reconhecendo qual é a nossa contribuição, o nosso ponto de atuação numa montanha de outros pequenos contribuições, grãozinhos de areia que são produzidos em cada pesquisa. Então, se você pegar a sua área de conhecimento, o tema que você está pesquisando, você vai ver que tem muita, muita coisa feita e a sua contribuição é uma partezinha nisso tudo. O que você está produzindo é um item a mais que, se nós tivermos felicidade e êxito na nossa pesquisa, ainda nós estamos ajudando a contribuir com qualidade nesse conhecimento que se tem sobre um determinado ponto, sobre um determinado topo. E dentro desse avanço na contribuição num tema que nós estamos pesquisando, um ponto muito importante para vocês terem em mente, no mestrado, no doutorado, é nessa trajetória que você está desempenhando, quando você decide fazer um mestrado, fazer uma pesquisa, escrever uma dissertação, quando você decide dedicar quatro anos da sua vida num doutorado, fazendo uma pesquisa, uma tese, reportando os resultados do que você fez, mantenha em mente que a principal contribuição não é a dissertação e não é a tese. A principal contribuição da sua pesquisa, dessa experiência, é você. Então, é quem você sai desse processo que vai fazer a diferença. E isso é muito importante, principalmente, se você considerar que a maior parte de nós está atuando numa universidade pública, universidades que são sustentadas, são mantidas pelo poder público, e nós temos a responsabilidade de sair um profissional melhor, um profissional de qualidade para a sociedade. E isso não envolve só a competência científica, isso envolve a visão de mundo, isso envolve a noção de responsabilidade, responsabilidade, a noção ética, isso envolve realmente você ser capaz de, nesse período que você vive do mestrado e doutorado, você se tornar uma pessoa melhor, no sentido mais amplo possível, para devolver essa oportunidade de melhoria para a sociedade. Mantenha em mente que, muito mais importante do que o seu resultado final, são as habilidades que você desenvolveu nessa trajetória, o que você aprendeu e evoluiu durante o seu percurso. Então, tendo isso em mente, eu trago para vocês uma matéria da coluna World View, da Nature, que coloca em foco justamente a importância do pensamento crítico ao fazer uma pesquisa de mestrado e doutorado. A matéria foca, com mais ênfase, na questão do doutorado. Então, nessa matéria, a autora critica muito os currículos atuais, que eles são direcionados à formação estritamente técnica, no qual o aluno ou a aluna de doutorado acaba saindo muito mais uma especialista de laboratório do que uma pessoa pensadora crítica, capaz de pensar criticamente. Então, ela levanta o ponto de que nós precisamos desenvolver essas habilidades de nos tornarmos resolvedores de problemas críticos, importantes para a nossa sociedade, de ter uma visão mais ampla do que significa pesquisa. E nessa matéria, ela apresenta o programa de pós-graduação deles em ciência, chamando a atenção para três R's, que é o rigor, o primeiro R, a responsabilidade do que você está fazendo, e a reprodutibilidade. Então, no primeiro R, o rigor, ele diz respeito a tudo que você for fazer. Então, desde o planejamento da sua pesquisa, no ponto inicial, qualquer experimento, revisão de literatura, tudo tem que estar rigorosamente feito, rigorosamente justificado. Então, se algo para fazer, quando nós estamos fazendo pesquisa, qualquer coisa que você decida fazer, tem que ter um porquê. Por que você está indo por esse caminho e não por outro? Também, é muito rigor no modo como você está reportando, demonstrando as coisas. O segundo R, da responsabilidade, ele engloba desde a escolha do tema e do problema que você vai abordar na sua pesquisa, até se você envolve ser humano, se você vai passar pelo comitê de ética, se você vai deixar seus dados públicos, seu código aberto, como que você está conduzindo a sua pesquisa, e o que você pretende fazer com os resultados dessa pesquisa, como que você está disseminando. E o terceiro R, que é da reprodutibilidade, reprodutibilidade não é só naquele sentido mais estrito, de você conseguir reproduzir e chegar nos mesmos resultados. É isso também, se esse for o caso da sua pesquisa, mas também é entender o rational, as suas decisões, o porquê que você percorreu aquele caminho que você percorreu, conseguir reconstituir sua linha de raciocínio. E isso vai desde a revisão de literatura, onde a pessoa conseguir entender porquê que você chegou naqueles dados lá da literatura, se você fez uma revisão sistemática ou alguma coisa mais rigorosa, até os seus experimentos, seus estudos, ou no seu processo de raciocínio ali. Então, esses três R's, qualquer ação que você for fazer, os três têm que coexistir. Tem que ser rigoroso, tem que ter responsabilidade no que você está conduzindo, e tem que ser possível de ser reproduzido, ou reconstituído, vamos chamar assim. E dentro dessa perspectiva, o que a autora chama a atenção é a necessidade de nós colocarmos aí o PH de volta no PHD, o philosophy, o doctorate. Então, esse ponto, ela expressa muito a necessidade do pensamento crítico, e não apenas nós conduzimos pesquisa como se nós estivéssemos conduzindo qualquer outro projeto, projeto técnico de uma ação de desenvolvimento. E agora, eu quero que vocês, aí mesmo, peguem um papel e caneta. Sim, peguem papel e caneta. Por que eu quero que vocês peguem papel e caneta? Primeiro, para não dizer, é um pouquinho de chatice do apresentador, mas também tem resultado de pesquisa que mostra que se você ficar só transcrevendo o que você está ouvindo, tipo, você está ouvindo alguém falando, você está tomando suas notas, você tende a transcrever mais a fala do outro, em vez de criar seus próprios esquemas do que você criaria se fosse tomar notas. Então, é importante que, sempre que você vá assistir a algo, que você vá participar de uma reunião, você faça as suas próprias anotações disso. Porque, desse momento em diante, o que eu quero trabalhar com vocês é que, na medida que eu for falando dos conceitos de resolução de problemas, vocês possam acompanhar e tentar trazer isso para o problema que vocês estão investigando na pesquisa de vocês. E quem está começando agora é o exercício para você começar a achar teu problema. É um exercício para você começar a pensar em como é que você organizaria e falaria sobre o problema que você está investigando, sobre o que você quer investigar, ou um problema que você acha que vale a pena colocar aqui em questão. Então, tome nota e sempre faça os seus próprios esquemas. Nunca vá para uma reunião com o seu orientador, com a sua orientadora, sem levar um bloco de notas, anotar e criar seus próprios esquemas. Senão, aquele segundo momento, quando a orientadora ou a orientadora não está mais próximo, as dúvidas sempre surgem do nada. Então, na minha fala aqui para vocês, eu vou falar, vou trazer basicamente os meus pensamentos tirados e articulados de quatro obras. A primeira é esse livro do Laudan, que é Progresso e Seus Problemas. Então, é ele que propõe esse conceito de pesquisa como um processo de resolução de problema, Problem Solving. É um livro bem interessante de filosofia da ciência. Então, eu recomendo que quem tiver a oportunidade de ir direto na fonte do livro, vá. Aliás, sempre que possível, vá na fonte. Vá na fonte porque, como eu vou mostrar para vocês, são feitas algumas adaptações e releituras. E quando eu faço uma adaptação, uma releitura, eu já estou imprimindo o meu entendimento, trazendo isso para um outro contexto. Então, é importante ter a ideia de como essas coisas estão evoluindo. Tem algumas coisas em relação com esse livro do Kuhn, mas o próprio Laudan se baseia no Thomas Kuhn para discutir algumas coisas e para propor uma visão alternativa ao que o Kuhn defende, por exemplo, da ideia de paradigma. E o outro livro é esse, da Arte da Pesquisa, que tem como finalidade que é ajudar a entender como é que você pensa no seu projeto de pesquisa, como é que você declara seu problema, sua pergunta, como que você estruturaria seu projeto de pesquisa para poder apresentá-lo, discuti-lo, mas, principalmente, para que ele esteja mais claro para você mesmo. Então, não é só uma questão de você saber conduzir a sua pesquisa e mostrar para os outros. Antes de tudo, tem que estar muito claro para você o que você está fazendo. os meus professores, da época do doutorado, eles falavam que você vai ter a sua pesquisa muito clara para você quando você souber explicá-la em uma frase, quando você souber falar em uma frase, num parágrafo curto, o que é que você está pesquisando. E a terceira referência, que é um artigo, é do Oslavirta e do Romba, que ele fala de, pesquisa como um processo de resolução de problema, e ele exemplifica no contexto da interação humano-computador, que é a área que eu atuo. Porém, as discussões que o próprio Lauda, quando ele propõe esse processo, é independente de área. E o que o Oslavirta traz, específico e exemplifica em HC, e o que ele adiciona na perspectiva do Lauda, eu entendo que ela se aplica à computação como um todo e às outras áreas que têm uma pesquisa mais relacionada também a processos construtivos, a questões de engenharia também. Então, são essas quatro obras que eu compilo a maior parte do conteúdo que eu estou trazendo para vocês. O Clodes falou anteriormente do método científico, tem essa charge, esse meme que rolou muito na internet, que fala que todo bebê conhece o método científico. Vocês vão achar alguns posts bem interessantes criticando esse meme, essa imagem, por vários pontos, como, por exemplo, que não necessariamente se começaria como observação. mas o ponto-chave que essa imagem nos lembra é que pesquisar, entender problemas, explorar esses problemas é uma atividade que nós fazemos no dia a dia. Então, se depois dessas apresentações agora de manhã vocês estiverem com vontade de pedir algo diferente para o almoço, vocês têm um problema para ser resolvido, vocês vão fazer uma pesquisa para coletar informação e dado para saber onde que vocês vão pedir, como que vai ser isso, que horário que eles vão entregar. E, se você gostar da experiência, você compartilha os resultados, nesse caso. Ou, de acordo com o que foi possível ou não foi possível fazer, você pode divulgar para os seus colegas. Então, a pesquisa, o ato de pesquisar é inerente da nossa vida e é um processo que nós temos que gostar de fazer. Então, do mesmo modo que nós exploramos as coisas da nossa vida, idealmente, a pesquisa que você está fazendo, ela tem que ter esse prazer da descoberta. Então, uma das minhas recomendações sempre é que você encontre um tópico que te empolgue, que te de pesquisar. E, para exemplificar um pouquinho o que seria essa questão de problema de pesquisa, eu peguei uma matéria da Horizontes, mais um merchandisingzinho, que é uma matéria que eu gosto muito, escrita pela Lara Pículo, que faz uma discussão, um overview sobre o papel da computação agora, nesse fenômeno das fake news, que é um problema que nós estamos enfrentando muito no momento atual, nos últimos anos, recente. E, quando eu falo desse problema da fake news, tem muitas questões de pesquisa, muitos problemas de pesquisa que eu posso encontrar. Então, eu posso fazer várias perguntas. Começo com o que são fake news. como é que eu identifico, como é que eu defino, como eu separo o que é fake news do que não é fake news? Essa é uma pergunta de pesquisa. Temos alguns entendimentos, temos algumas definições, propostas, tem classificações de fake news, mas tudo isso é resultado de pesquisa. Fake news mesmo é um termo que foi proposto numa época já recheada de questões políticas, mas ela engloba muitas coisas que a humanidade já lidava há muito tempo, de boatos, rumores, mensagens falsas e etc. Outra questão de pesquisa dentro desse contexto de fake news é o que realmente caracteriza uma notícia como fake. Algumas, no lado mais extremo, é óbvio, você consegue olhar uma manipulação de dados, mas quando você vai entrando por as meias verdades, ironias, já são questões mais difíceis de você caracterizar e identificar. Como é que o problema das fake news vem evoluindo? Então, eu falei antes que ele não é recente, mas ele vem tomando proporções diferentes, alcances diferentes ao longo do tempo. Então, como é que esse problema da fake news tem tomado diferentes formas e proporções na medida em que a nossa sociedade passa por momentos diferentes, em que os recursos de tecnologia e comunicação passam por mudanças e aplicadas. Como é que as fake news se propagam? Como incêndio, mas qual é a estrutura de rede ou padrão de propagação? Como que elas se disseminam tão rápido para uma quantidade tão grande de pessoas? Por que as pessoas disseminam fake news? Várias respostas possíveis que precisam ser investigadas, tanto do lado humano quanto do lado técnico também. Às vezes, a forma como eu estou criando as interfaces dos recursos das notícias me favorece essa disseminação em outro contexto. Quais fatores favorecem a disseminação de fake news? tem fator técnico, tem fator psicológico, social, religioso, quais? impactos essa onda, esse fenômeno de fake news tem gerado? Muito facilmente nós podemos encontrar notícias de pessoas que sofreram danos sérios causados por fake news, um movimento antivacina ou um movimento de negação do coronavírus e de seus efeitos. Enfim, nós temos uma larga série de exemplos de impactos que tem causado na fake news na sociedade, mas também nós temos impactos em termos de pesquisa, do que ela está exigindo que nós possamos disseminar e avançar nas nossas áreas de pesquisa em computação, em tecnologia, em sociedade e tudo mais. Como também ela tem exigido uma revisão de questões técnicas mesmo. Então, aqui no Brasil, todas essas perguntas, por exemplo, se vocês considerarem uma característica peculiar nossa, uma característica comum aqui no Brasil é que as operadoras de telefonia celular elas ofereçam um pacote de dados que ele é ilimitado para dados via WhatsApp, via Facebook, para as mídias sociais. então, se você tem o seu smartphone, você pega um pacote de dados desse e você consegue mesmo quando terminam os dados, você consegue continuar usando essas aplicações sociais, que seria uma espécie de violação à neutralidade da rede. Tem um lado bom, que as pessoas conseguem continuar usando e se comunicando independente dessa questão dos créditos dos operadores. O lado ruim é que a pessoa está restrita a essas aplicações. Então, a pessoa que se comunica para o WhatsApp e recebe suas notícias só no WhatsApp, mesmo que ela queira se questionar sobre uma informação que ela recebe, ela não consegue buscar fora do WhatsApp, por exemplo, ela não consegue fazer uma busca no Google e acessar outros tipos de dados, outros materiais que ajudem ela a se informar além do que aquela comunicação unilateral que ela está tendo naquele momento. Então, a gente tem um cenário perfeito para a disseminação de fake news em massa. Normalmente para públicos que não têm condições ainda de acessar planos de dados de opções maiores. E uma outra questão totalmente relevante é como identificar fake news. Todas essas perguntas elas têm relações entre si, elas contribuem para resolver entre si e todas elas dariam objeto de investigação muito profundo. Então, tanto de uma perspectiva mais técnica, de uma perspectiva conceitual, de uma perspectiva social aplicada, nós podemos olhar para essas perguntas e ver muitas possibilidades de resposta. E aí, que se eu tenho tantas possibilidades de investigação, como é que eu me situo em torno disso para saber, para conseguir colocar um objeto de pesquisa no meu mestrado e no doutorado para dizer qual é o meu problema? E então eu fazer uma pesquisa que seja coerente com esse problema. no livro Arte da Pesquisa os autores sugerem cinco passos que são importantes para que você consiga organizar suas ideias e você consiga se situar, conduzir um projeto de pesquisa. O primeiro dele, óbvio, é você encontrar um interesse numa ampla área temática. Um exemplo que eu estava dando para vocês das perguntas, fake news, o fenômeno das fake news. Agora, tem muita coisa ali dentro, eu estava falando até agora pouco de várias perguntas, então cada uma delas eu poderia me debruçar e fazer muita coisa. Dentro disso, eu vou me situar e achar um pontinho, eu gosto da parte de detecção automática, nesse esquema que a Lara propôs mostrando vários problemas. Eu gosto muito desse tema. o alerta que eu deixo é para você, se é para você se apaixonar, apaixone-se pelo ato de pesquisar, não necessariamente pelo seu objeto ou pelo tema que você está pesquisando. Porque você precisa sempre manter a cabeça aberta para ver coisas diferentes, para ver críticas que vão te ajudar a pensar de modo diferente do que aquilo que você tinha em mente ou daquilo que você estava esperando. então encontrando um tema, um interesse numa área ampla, você precisa focar um pouco, você precisa restringir ou dar forma para que você diga ainda mais dentro desse tema que eu gosto, tem que tratar lá, identificar qual é o grãozinho de areia que eu vou trabalhar. Meu orientador de mestrado falava, você não vai fazer a pesquisa da sua vida no mestrado ou no doutorado. Você vai, você precisa fazer uma pesquisa de qualidade, uma pesquisa decente e se formar um bom pesquisador, se tornar um bom pesquisador. E aí, você vai ter a sua carreira para conduzir diversos tipos de pesquisa, fazer as pesquisas que você quer fazer. Então, isso é importante porque o foco para um trabalho de mestrado para um trabalho de doutorado é muito importante. Você precisa saber apontar qual é o grãozinho de areia ali, o lugar que você se dedica a explorar. Aí não basta você fazer essa restrição do tema e já mergulhar de cabeça, já começar a fazer algo sem você ter se situado completamente nele. Então, você precisa questionar esse tópico que você está pesquisando sobre diversos pontos de vista. Então, se eu estou focando que eu vou fazer pesquisa sobre formas de detecção automática de fake news, eu preciso olhar para esse tópico, me questionar, investigar, revisar a literatura para analisá-lo de diferentes ângulos ou de diferentes perspectivas. As características possíveis, a viabilidade de fazer isso, as limitações, as teorias que eu posso utilizar para me fundamentar e assim por diante. Preciso que você tenha uma justificativa para a pesquisa que você quer conduzir. E essa justificativa normalmente ela é exposta em termos do custo, qual é o custo que nós temos não resolvendo esse teu problema de pesquisa, não respondendo essa sua pergunta de pesquisa. ou por outro lado, quais são os benefícios que nós podemos ter, quais os benefícios que você consegue apontar com a resposta a essa sua pergunta de pesquisa, com a resolução desse seu problema de pesquisa. O quinto item que os autores falam é justamente essa relação pergunta e problema. Um dos nossos maiores desafios é converter perguntas de pesquisa num problema de pesquisa. E no entendimento deles isso ocorre quando a sua pergunta ela consegue ser de interesse não só de você, mas de uma audiência maior. Então tem alguns autores que eles separam mais essa noção de problema e pergunta de pesquisa. Eu entendo pessoalmente que dentro de um problema de pesquisa você pode ter várias perguntas de pesquisa. Então você tem um problema da detecção automática de fake news eu posso ter muitas perguntas a serem respondidas aí dentro. Mas você precisa ter uma pergunta começar com uma pergunta. Então você evolui isso entendendo seu problema. Então aqui como exemplo eu coloquei minha pergunta poderia ser como identificar fake news de forma automática com base na análise do conteúdo textual. Todos esses esses itens vejam que cada um cada item desse tem muita pergunta a ser feita. Do que do quem como quando etc. Então cada item o importante para um pesquisador é se questionar. Então eles propõem os autores desse livro eles propõem uma estrutura bem básica para você praticar o exercício de você mesmo ter claro para você em primeiro lugar qual é o seu problema de pesquisa. E eles sugerem três elementos. Primeiro especifique seu tópico. Então o meu tópico nesse caso era fake news disseminados em redes sociais. Formule a sua pergunta. Pergunta que eu formulei aqui é há padrões ou características comuns nos conteúdos que são compartilhados e justifique dizendo por que isso é interessante que vale a pena para entender se e como nós podemos identificá-las analisando seu conteúdo. E aí os autores sugerem que você crie uma frase bem curtinha tentando expor sua ideia. Eu estou estudando fake news disseminadas em redes sociais para descobrir se há padrões ou características de seu conteúdo porque eu quero entender como identificá-las. Isso é um ponto de partida. Esse processo ele é iterativo. Então na medida que você for avançando que você vai se questionando novas perguntas vão surgindo que vão te ajudar a delimitar e a clarificar melhor o teu escopo da pesquisa que vai desde o contexto em qualquer rede social padrão padrão e característica com relação ao que e o que que tu pode fazer com isso identificando mas o ponto chave é você começar a dar uma forma para esse teu problema para você deixar claro e falar de uma forma bem clara que problema é esse. Então agora rapidão o papel e caneta que vocês devem ter pego certamente quando eu falei no primeiro slide um minuto faz um esboço agora qual é o tópico que você está estudando e o que que você quer descobrir ou saber sobre esse tópico e por que que é importante você estudar isso escreva rapidão o que você está estudando o que que você quer descobrir estudando isso e por que que é importante descobrir e saber isso e o que os autores aqui destacam é que essa capacidade de você expor seu problema e tornar ele interessante para uma audiência mais ampla é o que caracteriza em um bom pesquisador um minuto passou agora eu vou focar mais no que o Lauda nos traz sobre resolução de problemas o Lauda e o que o Laverta estende para a questão da área da computação então é muito comum quando você estiver colocando a sua pergunta ou deveria ser nós nos questionarmos sobre o que é uma pesquisa na computação em engenharia de software em IA o que é uma boa pesquisa nessa sua área também é relevante se nós estamos fazendo um bom trabalho enquanto área se nós podemos fazer um trabalho ainda melhor então trazendo essas discussões em mente o Lauda ele entende o progresso científico com base em dois conceitos fundamentais o problema de pesquisa o research problem e a solução de pesquisa research solution e o que o Lauda traz de muito interessante é que o problema ele não é o problema como eu citei antes de você fazer um pedido para o almoço mas ele é um problema que representa uma habilidade uma falta de conhecimento na nossa capacidade de entender e descrever as coisas isso era uma característica chave dos problemas de pesquisa e o Lauda destaca que esses problemas eles surgem em um contexto então esses nossos problemas de pesquisa eles não são isolados fora de um contexto que dá sentido a eles na verdade problema existe porque alguém considera ele um problema problemas alguém está considerando ele um problema e um problema que merece ser resolvido se nós não tivéssemos pessoas considerando aquilo um problema não seria um problema e ele entende a solução como o resultado o que você descobriu o que você produziu na pesquisa então você tem um problema de pesquisa as ações que você conduz para tentar resolvê-lo é o que gera essa solução da pesquisa e para o Lauda as soluções que nós produzimos aquele grãozinho de areia ele vai mudar um pouco o resultado da nossa habilidade de entender as coisas a falta de entender de conhecimento algo mas ele muda de diferentes formas então é isso que ele chama da nossa capacidade de resolução de problemas e aí ele começa ele mesmo reconhece o ponto óbvio que a ciência busca resolver problemas mas quais problemas seriam esses que tipo de problemas seriam comuns ou nós poderíamos classificar o que que torna os problemas mais importantes do outro e fazendo essa discussão ele traz os conceitos de progresso e de racionalidade na ciência e ele critica o modo como esses conceitos normalmente eram tratados como isolados então progresso era um conceito que iria ocorrendo sobre o tempo então as coisas vão progredindo e a racionalidade como algo ali permanente que informaria nessa tomada de decisão de ação de justificativa ao longo desse progresso então o progresso basicamente ia acontecendo por si e o que ele traz de perspectiva dessa relação deles é que quando você está avançando no teu progresso você já está mudando também a sua capacidade de entender e de raciocinar sobre as coisas então o progresso e racionalidade eles são integrados e como ele falou ali na citação do slide anterior isso tem a ver num contexto isso não está isolado do que ele chama de uma research tradition de uma tradição uma forma de pesquisa e ele vê que essa questão de olhar para a ciência como um processo de resolução de problema como um conceito capaz de unificar diferentes vertentes ou diferentes até paradigmas de pesquisa na ciência e aí o que o o Laudan justifica e defende com essa com essa ideia de pesquisa enquanto resolução de problema é que quando você está analisando as teorias os conhecimentos é mais importante você se questionar se ela se constitui solução adequada para problemas significantes do que focar se ela está se ela é verdadeira se ela corrobora ou é bem confirmada dentro ali da epistemologia contemporânea então na visão dele é muito mais importante você focar se ela realmente está sendo capaz de nos ajudar a avançar na capacidade de resolver problemas significativos trazendo isso para a área para as nossas áreas de pesquisa da computação o que o problem solving faz é focar nos provoca a questionar em como essa solução que nós estamos produzindo para a nossa pesquisa avança essa nossa capacidade de resolver problemas importantes então como a pesquisa que eu estou fazendo me ajuda a avançar na nossa capacidade de detectar fake news na teoria da computação a gente tem problema PNP problema clássico inteligência artificial uso de computação por pessoas informática na educação como que a pesquisa que nós estamos fazendo está nos ajudando a avançar nessa nossa capacidade e para isso definir bem o problema de pesquisa é necessário e você conhecer bem a natureza do seu problema de pesquisa é fundamental o Laudan para organizar isso propõe a divisão de problemas de pesquisa em dois tipos o primeiro tipo é problema empírico empírico é algo que nós ainda não conhecemos não sabemos e aí nós vamos observar verificar para saber para conhecer é um tipo de problema mais comum mais conhecido digamos assim na ciência o outro tipo de problema que ele chama atenção são os problemas conceituais que normalmente ocorrem na nossa dificuldade de explicar as coisas de relacionar um fenômeno com o outro de conseguir entender o mundo a realidade algum objeto de pesquisa e o Oslavirta ele traz um terceiro tipo de problema que aí tem mais a ver com uma série de áreas e de pesquisas que nós fazemos na computação que é você focar nos problemas construtivos então aqueles problemas em que você constrói um artefato você constrói um sistema e nesse processo de construção você entende então a ênfase aqui não é no objeto sendo construído é na construção as ideias os princípios que se manifestam nesse processo de entender o que está ocorrendo na construção então nós podemos pegar áreas como IoT como Smart Cities que foram áreas sendo construídas em cima das soluções de pesquisas e que possibilitam nós hoje investigarmos vários outros problemas de natureza conceitual empírica então a construção desses contextos de pesquisa possibilitam e abrem novos pontos e aqui nesse mapa mental eu resumo bem resumo os principais tipos de problema e o que cada um deles aborda então no problema empírico nós teremos os fatores desconhecidos os efeitos e etc no conceitual a implausibilidade a inconsistência a incapacidade de explicar as coisas e no construtivo quando eu não tenho uma solução quando eu não tenho um não sei como fazer ou não consigo fazer tão bem aquilo que eu queria então empírico é algo que eu ainda não conheço conceitual é algo que eu ainda não entendo ou não consigo explicar e o construtivo é algo que eu ainda não consigo fazer ou não consigo fazer tão bem então se vocês lembrarem das perguntas que eu fiz sobre fake news como fake news se propagam um problema que tem uma natureza mais empírica o que são fake news uma natureza mais conceitual e como identificar fake news de uma natureza mais construtiva e aí qual é o seu tipo de pesquisa o importante ou um ponto interessante de considerar a sua pesquisa como resolução de problema num desses tipos é que essa forma de apresentar ela é independente de paradigma então por exemplo um tipo de pesquisa empírico ele não vai fazer diferenciação se você está numa abordagem quantitativa ou qualitativa o conceitual não vai fazer diferenciação em qual paradigma você está se subscrevendo ou qual modelo conceitual você está adotando o construtivo não vai fazer diferenciação se você está com um problema de design construindo a coisa se é um problema mais de engenharia do processo ou se você está num problema construindo alguma coisa mais de conceito a nível mais de estrutura a nível de computação mesmo então essa forma ela digamos assim é mais livre dessas outras classificações por isso que é importante conheça seu problema porque se você consegue entender a natureza desse problema você consegue pensar em como a solução que você vai desenvolver vai estar adequada a ele e essa tua solução idealmente ela tem que nos ajudar a resolver melhor o problema que você anunciou então seja que aí eu sabia algo que eu não sabia aí eu entender algo que eu não entendia antes da sua pesquisa aí eu consegui fazer algo que eu não conseguia fazer antes ou eu consegui fazer esse algo melhor e aí o Laudan sugere outras formas itens que são importantes para avaliar a pesquisa para nos ajudar a saber por exemplo se a solução que nós estamos produzindo qual é a qualidade a contribuição dela então por exemplo significância essa solução que você contribuiu ela está ajudando a resolver o problema das partes interessadas aqui na direita eu trouxe um exemplo do sistema que foi criado pela Rubi Ascari no qual as pessoas criam gestos personalizados para poder interagir com uma interface utilizando aí os seus próprios gestos então pega uma webcam simples a pessoa consegue configurar os gestos e quais ações vão ser executadas e a criar pranchas de comunicação alternativa também então ela contribui para o problema das partes interessadas ela visa contribuir tanto com a cuidador da pessoa que não consegue se comunicar e se expressar até com a própria pessoa que vai conseguir usar a tecnologia ela também contribui com o pesquisador e com os técnicos que conseguem criar soluções customizadas com base na infraestrutura que ela providenciou efetividade se essa resolução resolve se essa solução resolve aspectos essenciais do problema então não adianta você fazer toda uma pesquisa e não resolver o que importa nesse caso a efetividade a pessoa consegue configurar os seus gestos para interagir com a solução a efetividade pode ser melhorada porque ainda há uma dependência de uma pessoa fazendo configurações básicas e se a pessoa que tem limitações essas limitações forem muito severas com um movimento muito sutil por exemplo do olho ou da sobrancelha ela pode experimentar dificuldade e não conseguirá usar o sistema sozinho então a efetividade pode ser melhorada a eficiência com relação ao custos benefícios do que você está fazendo se você está contribuindo com relação ao custo que você está trazendo e se você consegue estar fazendo um uso otimizado dos recursos então todo esse no caso da Rubia toda essa infraestrutura ela foi pensada para funcionar em equipamentos de baixo custo ela tem um poder de processamento compatível e capaz de fazer esse reconhecimento agora ela não vai ter um conjunto de componentes computacionais que ela não vai se adequar transferência o quão bem o quanto que a solução que você está propondo se aplica também a outras instâncias do mesmo problema ou a problemas similares então há outras pessoas com outros outras deficiências outras limitações utilizando outros conjuntos de gestos e o último que é adicionado pelo Oslavirta é confiança qual as chances dessa que essa solução que você está propondo que ela se sustente ela se mantenha em termos por exemplo de confiabilidade e validade qual é a precisão desse reconhecimento dos gestos a eficiência do que a gente está conseguindo fazer e as chances disso ser adotado pelo público-alvo então se você tem o teu problema e a tua solução você deve analisá-lo por essas dimensões para você conseguir mostrar o quão bem ou o quanto que você está ajudando com a tua solução a resolver a nossa capacidade a aumentar a nossa capacidade de resolver aquele problema e isso faria um ciclo de progresso do que nós conhecemos e nós conseguimos fazer você tem o seu problema a sua pergunta você entende a natureza dele você percorre a sua pesquisa com os métodos adequados à natureza do seu problema aí quando você produz a sua solução você avalia você analisa ela de diferentes dimensões e isso já aumenta o entendimento já aumenta o que nós conseguimos entender e fazer que automaticamente abre espaço para as novas perguntas para novas hipóteses num ciclo de desenvolvimento de aperfeiçoamento progressivo onde as questões lá de progresso e racionalidade são conectadas e aí a gente tem algumas críticas a isso eu não vou me ater muito tempo porque meu tempo já está no fim mas há críticas que se isso é uma visão utilitarista que não focaria só problemas muito pontuais na verdade é uma perspectiva então um problema conceitual é um problema é algo que você não sabe algo que você quer saber por curiosidade é um problema problemas sociais problemas políticos problemas aplicados aí tem a questão justamente do conceito de problema que se ele tem a ver com algo que nós não sabemos não entendemos não conseguimos fazer então sim ele é um problema de pesquisa se ele é só um problema ir lá e resolver com o que tem é um problema prático é um problema atual então o problema de pesquisa ele tem que aplicar então eu posso sim ter problemas sociais e políticos desde que ele envolva aprender algo precisa de mais aprofundamento nesse ciclo contínuo de clareza e de avanço e se isso não é só mais uma forma de apresentar as coisas é uma forma de apresentar as coisas e é uma ferramenta uma thinking tool e o que vocês tem que ter em mente é que na hora que vocês vão apresentar o problema de vocês e como vocês estão trabalhando vocês precisam saber se posicionar e isso aqui resolução de problema é uma forma de se posicionar é uma forma de mostrar a pesquisa que vocês estão fazendo e pelo menos vocês conseguirem deixar muito claro qual é o problema que a sua pesquisa trata e como que a sua pesquisa como que a solução que você produz melhora a nossa capacidade de resolver esse problema eu termino deixando algumas citações para vocês de um livro que eu gosto bastante e duas delas que merecem ser lidas uma é que não há conhecimento absoluto então aqueles que o clamam sejam eles cientistas ou dogmáticos abrem a porta para a tragédia e o outro é que é importante que vocês tragam sempre as irreverências e os pensamentos de vocês vocês não estão aqui para venerar o que se sabe vocês estão aqui para questionar isso então uma boa jornada na pesquisa de vocês e eu recomendo fortemente que vocês cheguem na fonte desses livros principalmente ali do artigo do Oslavita que já vai dar uma visão e uma capacidade de vocês pegarem e escreverem esse problema de vocês entenderem ele em qual tipo de problema vocês vocês estão abordando para ver se a solução de vocês está adequada com ele faz sentido no contexto desse problema para saber como expor como conduzir e assim melhorar rigor reprodutibilidade e responsabilidade tá bom muito obrigado obrigado Clodes e eu devolvo minha palavra agora obrigado Roberto certo bom pelo que eu olhei aqui rapidamente não identifiquei perguntas né mas eu queria te fazer uma enquanto esse pessoal se anima ali como que você percebe nos alunos né que você tem orientado e que eventualmente tem adotado essa perspectiva de de resolução de pesquisa como resolução de problema como que é né o aluno começar a se entender nessa perspectiva de condução da sua pesquisa você acha isso o que eu tenho sentido é que isso contribui bastante né com o desenvolvimento da maturidade né da pessoa sobre o que ela tá fazendo né então às vezes né o aluno o aluna nem não chega assim exatamente a fazer né essa discussão em termos do problema sobre de uma perspectiva aí né filosófica ou muito bem rigorosa né mas ela consegue mostrar ela consegue pelo menos se posicionar dentro da da literatura conhecida do que ela já fez né o que que ela tá tentando fazer né e qual a contribuição dela frente ao que é conhecido né então isso tem ajudado nesse sentido né isso tem ajudado bastante também a questionar né discutir se o método que tá sendo aplicado pra pesquisa faz sentido por exemplo né porque se é uma pesquisa vamos supor que a gente quer fazer quer saber qual algoritmo é melhor do que outro né pra processar determinado conjunto de dados né não faz sentido eu ir perguntar pras pessoas que estão usando né uma aplicação que implementa esses algoritmos o que elas acham né sobre os aplicativos eu vou ter que fazer um experimento medindo sendo preciso comparando né determinando o que que eu vou fazer né pra poder dizer alguma coisa ter as evidências e mostrar ó dentro desse meu problema é assim que eu tô conseguindo resolvi-lo né do mesmo modo se a gente estiver fazendo uma pesquisa que o importante é é você saber a experiência né do usuário naquilo né não faz sentido nós ficarmos só né em simulação por exemplo né você tem que você tem que ter um método e ir lá pegar pras pessoas e coletar outro tipo de evidência então o que também tem eu noto que tem favorecido é que a pessoa tenha uma coerência maior entre o problema que ela tá falando né a solução que ela tá mostrando né o que ela tá avaliando e o que ela tá mostrando como resultado de avaliação porque uma dificuldade muito grande ou um problema muito comum é que a pessoa queira fazer algo mas no final que ela tá avaliando discutindo não casa muito bem com esse algo que ela queria promover então essa coerência entre as coisas né o problem solving tem facilitado o entendimento perfeito você viu que tem mais três perguntas você tá vendo o chat ou você quer que eu tente ler tem uma do Vitor aqui tem da Emanuel e da Angélica pensando mais em questão de produção e fomento né qual o papel da Capes na resolução de problemas essa é boa é qual o papel atual da Capes a Capes ela tem focado bastante na questão de avaliação dos programas de pós-graduação e ela tem sido historicamente uma grande financiadora dos programas com bolsas com verbas e etc então ela tem contribuído nesse sentido do financiamento do programa e avaliado regulamentado isso é o que eu enxergo do papel que ela tem desempenhado agora eu penso que ela pode contribuir também com apoio para não só com avaliação mas para estruturação para melhoria dos programas principalmente focando nos centros menores de forma mais espalhadas porque os programas de pós-graduação eles ajudam a desenvolver as regiões menores a produzir mão de obra qualificada local então eu acho que atualmente esses nossos problemas mais situados em diferentes locais do país merecem atenção precisam de atenção o outro ponto é qual deveria ser bom é isso eu acho que é dentro desse ponto veja a gente não está entrando assim na resolução de problemas científicos na resolução de problemas práticos de como dela nos apoiar nessa infraestrutura de promover o desenvolvimento científico não só nos grandes centros já consolidados mas nas outras áreas também problema de pesquisa é o mesmo que objeto de pesquisa depois eu volto na aula é um problema de pesquisa dentro do teu problema de pesquisa você pode ter vários objetos de pesquisa pelo menos é assim que eu vejo um problema vai ser algo maior que você quer resolver como eu falei meu problema nos exemplos que eu trouxe se o meu problema é a identificação de fake news eu posso ter vários objetos de pesquisa eu faço ter vários objetos específicos dentro desse tema de identificação então eu considero ele como algo mais específico do mesmo modo que eu falei para você que uma pergunta ela é mais específica do que um problema um objeto ele também é mais específico que uma pergunta a pergunta pode se questionar sobre um determinado objeto um problema filosófico é um problema científico não necessariamente não necessariamente um problema científico de acordo pelo menos com o que o Laudan traz ele vai vai sempre envolver alguma coisa que nós precisamos avançar uma inabilidade um problema filosófico não necessariamente é isso um problema filosófico pode ser só tomar uma decisão ou entender se é x ou y alguma coisa então uma coisa não se reduz a outra agora eu tenho sim problemas científicos na filosofia quietos né acho que a gente tem que ir também para outra sala se ficar eventualmente alguma outra questão acho que tem aqui a gente depois naquele esquema que o Viterbo falou de eventualmente criar um fac na página a gente responder depois né mas muito obrigado então Roberto pela palestra né por estar aí com a gente nessa organização agradecemos também a todos que estão nos assistindo nos diferentes canais então a gente vai agora para outra sala muito obrigado a todos acho que encerramos a transmissão né